A pergunta básica que eu tenho para vocês é, o que é e-commerce? E-commerce não é varejo. E-commerce não é varejo. E-commerce é conveniência. O que nós vendemos no e-commerce é conveniência. Vendo as apresentações anteriores aqui, o que eu quero dizer é o seguinte. Cara, o e-commerce tem que custar mais caro do que a loja física. Ou eu tenho que fazer cobranças. Imagina eu brigando com o Márcio há quatro anos, em 2012, lá e dizendo o seguinte. Márcio, a gente vai ter que cobrar frete. Como assim nós vamos ter que cobrar frete? Ué, se o cara quiser comprar aquela camisa, ou aquele tênis, ou aquele outro artigo, e não quiser comprar pela internet, não tem o menor problema. Sai de casa, uma hora até o shopping, paga o estacionamento, R$ 20, sobe, vai com a intenção de comprar aquela camisa maravilhosa, azul, com lixinha branca, putz, não tem. O que que tem? Tem aquela laranja com bolinha preta. E você ficou lindo com essa, inclusive, o cara fala da loja. E você sai com aquilo, mais uma hora para voltar. Tem o menor problema. Quem vai na loja física, vai com a intenção de comprar alguma coisa e compra o que tem lá. Quem vai no e-commerce, compra o que quer. Se compra o que quer, tem que pagar. Portanto, e-commerce é venda de conveniência. Conveniência é serviço. Serviço tem que ser cobrado. Tão simples quanto isso, essa sequência. Quem não faz isso, quebra. Portanto, o e-commerce é uma sequência onde, A, ele é um serviço suportado por uma tremenda tecnologia, e que custa enquanto você vai implementando essa tecnologia. E lembra que nós estamos no começo do processo, nós estamos no early beginning da história do e-commerce. E é também varejo. Mas o e-commerce não é varejo, mas é o futuro do varejo. Então, não temam que vocês estão tendo a oportunidade histórica de trabalhar no futuro de alguma coisa. Não percam isso de perspectiva. Por quê? Se você não tem diferencial nenhum, você está vendendo uma commodity. Mas, se você está vendendo algo mais, você está vendendo um produto, você está vendendo um serviço, e você está vendendo conveniência. Vendendo, não entregando. Portanto, você tem três coisas fundamentais que a gente vai falar um pouquinho aqui, vai estressar um pouco mais. Primeiro, o que mata o caixa? O que faz a gente ficar sem ar? A. Preço baixo ou margem baixa? Então, eu sou o que defende, e tenho um artigo no Valor desde 2012, dizendo que o que faz sentido é você tem que ter margem. Segunda coisa, frete grátis mata. Para que eu estou dando frete grátis de graça? Para que eu estou dando frete? Me dá um bom motivo. Qual o objetivo de dar o frete? Para vender mais. Ah, entendi. Para fechar a meta no dia 29. Qual a meta? Aquela que vai botar mais corda no nosso pescoço. É isso. E aí, outra coisa que tem, e o que mata e faz um texto de caixa, é ciclo de capital de giro errado. O ciclo de capital de giro é uma coisa muito simples. É, eu pago o meu fornecedor em 30 dias, a minha folha de pagamento duas vezes por mês, então, a média dá 21 dias, e eu recebo, hein? Quantas vezes? E sem juros, é isso? Quantas vezes eu ouvi? Doze? Dez? Que beleza, não é, cara? Tem rabo de cavalo, tem cara de cavalo, e nós estamos chamando de ursinho rosa. É cavalo! Não é, pô? Isso é irracional! É absolutamente irracional. Mas, espera aí, Rogério, é muito fácil falar isso. Como é que isso aconteceu? Vamos lá. Vamos lá na breve história do e-commerce. Essa história foi montada por um cara que está aqui. Em 90 dias, em 2012, o rapaz fez 200 visitas. São Paulo, Rio, Costa Leste, Costa Oeste, Europa, e foi ver o que ia acontecer na Ásia. Como aconteceu? Como nasceu o e-commerce? Então, de maneira geral, o e-commerce nasceu durante a década de 90, quando os grandes moragistas americanos abriram um negócio chamado catálogo virtual, para vender um negócio chamado close-out. Close-out é produto fora de linha. Produto fora de linha custa a mesma coisa que um produto de linha? Não. Então, aquela camisa, eu tenho que falar que é da camisa verde, até para falar mal de alguma coisa dessa camisa verde, mas pensa naquela camisa verde, fosforescente, com um jacarezinho roxo, não vendeu. O que eu fiz? Eu abri esse catálogo eletrônico de close-out para fazer a venda. Lógico que as pessoas foram se acostumando. E aí começou a ter um volume de vendas. Em um determinado momento, você começou a colocar ali... Então, a primeira coisa, a origem do preço baixo, que todo mundo falava que é mais baixo o e-commerce do que a loja física, vem daí. Era uma camisa que estava sendo vendida ali, mas era uma camisa fora de linha. Então, quando todo mundo fala, a camisa é mais barata no e-commerce, é mais barata por quê? Naquele momento, você estava vendendo uma camisa fora de linha. Depois disso, nos Estados Unidos, você começou num processo onde conseguiu colocar mais produtos no e-commerce que as pessoas gostaram de comprar por ali. Isso gerou um crescimento acelerado. Esse crescimento acelerado, como as pessoas naquele momento estavam investindo para ter um crescimento, imaginando, você está vendendo um conceito naquela época, então você tem o direito de fazer algumas coisas naquele momento. Como, por exemplo, ter margem baixa. Naquele momento nos Estados Unidos, e aí a gente vai mostrar o quê? Você podia ter EBITDA negativo, podia ter prejuízo, mas você gerava caixa. Como assim, Rogério? Eu vou mostrar. Por quê? Nos Estados Unidos, por uma característica do país, você, no e-commerce, estou olhando a década de 90, você vende à vista, recebe no cartão, à vista, e paga o fornecedor depois de 120 dias. Então, vamos lá. No que é, sem querer ser muito chato, aqui eu vou tentar ser muito direto, vamos pensar que esse é um DRE, ou uma demonstração de resultado de uma empresa de e-commerce americana. E é uma empresa legal, cara. Olha, vendeu 10 em janeiro, 15 em fevereiro, 20, porra, cara, crescendo em uma velocidade que show de bola, três vezes e meio no semestre. Vai ter investidor daqui a pouco, não é? Porque, pô, o cara está indo super bem. Só que entre custos de despesas, olha o que acontece. 11, ele tem sempre um a mais aqui, mostrando que ele tem um EBITDA negativo todos os meses e tem um lucro líquido negativo. Tudo bem até aqui? Legal. Vamos ver como é o fluxo de caixa desse cara? O fluxo de caixa é um negócio maravilhoso lá. Por quê? Eu recebo a vista e pago no nosso exemplo aqui, que é até um pouco menos agressivo do que eram os outros lá. Lá, geralmente, quando eu estudei, eram 120 dias para pagar o fornecedor. Vai pagar o fornecedor depois de 90 dias. Dá para ver o que acontece aqui? Olha que lindo. Entrada de 10, saída zero no primeiro mês, saldo do mês de caixa, 10. Opa, saldo de 10 acumulado. Fevereiro, março, aqui em abril eu começo a pagar a despesa que eu corri aqui atrás. Portanto, eu vou chegar a um tremendo saldo de caixa. Rogério, esse cálculo está errado, tem um defeito, porque folha de pagamento, você paga a vista, tudo bem. Eu dei uma cozinhada aqui para fazer o ponto. Mas é muito isso. Só que tem uma coisa, mesmo lá nos Estados Unidos, eles perceberam, na década de 90 ainda, que isso não era para sempre. Que em um determinado momento, você não pode continuar para sempre com a empresa com margem negativa. E aí tem um grande exemplo ali, chamado Amazon, que ele pegou e ele percebeu que essa geração de caixa e o que ele tinha de caixa servia para outra coisa. Que o que guarda a fidelidade de cliente não é preço, é qualidade de serviço. Por favor, a gente fez vários testes, inclusive, com relação a isso. O que guarda a fidelidade de cliente é qualidade de serviço, não é preço. Aquele cara que compra de você só por causa de preço baixo, quando você aumentar o preço, ele vai embora. Agora, se você presta um tremendo no serviço, ele mantém com você. Portanto, o que aconteceu com a Amazon ao longo do tempo, ela entendia que ela tinha esse bônus por vários anos de gerar caixa, mesmo tendo prejuízo a EBITDA negativo, e fez com que todos nós ficássemos muito, muito próximos a ela. Do tipo, eu nem penso direito, eu vou comprar na Amazon. De novo, no texto lá de 2012, que está no valor, tem duas informações, onde a gente ali começa a dizer que a Amazon já ia começar, porque, de tantas conversas lá fora, inclusive na Amazon, a gente viu que ela ia começar a aumentar, os preços, a aumentar a margem, porque ela sabia que era insustentável, e a curva de crescimento começava a dar uma diminuída, então, aí sim tinha que trabalhar para começar a gerar caixa. E o segundo aspecto é a Amazon não ia entrar no Brasil. Naquele 2012, eu falei que nos próximos cinco anos, que vencem agora 2017, estou renovando por mais cinco anos, até 2022 ela não entrará no Brasil. Por quê? Por causa do ciclo de capital de dinheiro que tem aqui, que é equivocado, que é errado. Ásia, a Ásia tem um negócio chamado Cash and Delivery, naquela que eu entrego o produto e na sequência que eu entrego o produto, eu recebo o encaixe. Então, não é tão bom como os Estados Unidos, mas é melhor do que alguns outros países.